A banda de percussão rudimentar da Escola Municipal Almerinda Umbelino tem como maestro o professor Eriton. A terceira etapa da primeira Copa Recife de Bandas Escolares está sendo transmitida pelo YouTube através dos canais Brasil Bandas, Alex Félix Machine Band Brasil, Pernambuco Noir e Abanfari Pé. Banda de percussão da Escola Municipal Almerinda em julgamento. Banda de percussão da Escola Municipal Almerinda A terceira etapa da Escola Municipal Almerinda em julgamento. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.